mais atirador 3 da DC porcentagem, meu deus foda na moral, se acabar o tempo os caras não mudarem, eu meto uma válida nesse jogo aqui, maluco eu vou meter um Iorn, velho cadê o Iorn já, pra escolher daqui vou meter um Iorn, é 3 da DC que vocês querem então bora com 4 vamos ver quem trola mais, bora mudou? mudou, aí, vamos de Iorn bora, bora não é pra botar a DC nesse cabrunco que fuleiragem da gota é essa? não, agora não tem nem Django na equipe não é pra trolar, bora trolar vai tomar no rabo, velho a desgraça com cabrunco os caras botam 3 da DC no último segundo, o filho da peste tirou o Fênix acabamos sem Django e com 3 da DC na equipe 3 Django 3 da DC e sem Django na equipe filho do cabrunco deixa pro último segundo pra tirar o Iorn último segundo, ele tirou o Iorn agora não vai trolar esse cabrunco não é pra trolar, bora trolar, filho do canso bora botar a pencheira aqui que hoje é o dia bota aí, fica aí, filha da pé caralho, o maluco é brabo porra não, é, tem que fazer isso, pô façam isso se na sua equipe quer trolar, caralho sempre promotionado em 5 segundos bota làm preparar to com o WAI Baptist você tá maluco? é para trolar, bora trolar, meu parceiro Yorn diagone sem smite, velho e 1950 foi in IL e patrobrante rumo pig Total يل e availability ABPA o cara me fez perder o rédio lá é só daí vai ficar é de brincade do cara pegou o rédio agora eu não vou passar eu tô com por aqui gente já tá lendo agora e bora botar pressão nessa loucura bora 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 e bora coringa é um inútil mesmo né pai e o ponto forte de muita descendo equipe o cara não usa velho o gol de ângulo era para pressionar aqui velho e o diga aí era melhor o cara não ter tirado aí a 4dc velho pelo menos ia ter um de ângulo e deu bom já mataram um e daí velho E aí o recorte que cabra não foi o ADC deles mesmo o Django cabra um com Muralha assassino de ADC vaza moço vaza bora tá aí o meta é esse meu parceiro os cara quer trolar eu vou fazer assim agora quando os caras aí na hora que o cara meter 3 ADC ninguém mudar eu meto um Yorne viu é meto um Yorne velho pensa não ai você tá trolando porra os caras pegaram 3 ADC você vai me dizer que eu tô trolando não tô dando um castigo matou não matou não era para ter mandado no mato velho matou não eu peguei a botinha aqui viu boa torre ali dá para derrubar hein dá bom torre e aí e aí e aí e aí e aí e aí vaza daí meu parceiro tem gente que abusa né cara e aí e aí e aí eu não sei nem que build é essa que eu tô fazendo de Yorne viu eu não jogo com Yorne desde o lançamento do Arenovelo meu parceiro a Bíblia padrãozona velho e aí e aí e aí vai ela velho e a capa de gira essa porra tem velho qual o item principal para o Yorne hoje em dia velho é sério eu não tô zoando eu não jogo com ele desde do lançamento do Arenovelo cara da época que eu iniciei no jogo velho e aí e aí eu vou meter um arco da chacina nessa build velho vocês vão ver se eu não vou meter 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 no lugar do rompeleira velho e vocês vão ver arco da chacina Jeff aqui é imortal velho morrível se vira aí agora vocês voltaram eu quero perder esse jogo não quero ganhar não e aí e da capa de gelo a homenharme claves pronto vou colocar o minhar no lugar da capa da capa de gelo e pronto the best build agora hein faz a besta também não beijo não quero não besta não 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 Beijo não gente faz besta é besta e aí e ai萬 da onde? và aqui e takieiee eeeeee eeeee eeeee eita BB pelos rar o melhor de tudo é que foi no vinho, cara o melhor de tudo foi que foi no vinho, meu parceiro o melhor de tudo é que foi no vinho, cara o melhor de tudo é que foi no vinho, cara o melhor de tudo é que foi no vinho não tô aqui já qual o nome dessa música? só Deus sabe, porque eu? não sei não espera aqui, espera aqui pra alguém chegar aqui, hein ei, meu joão, tá bolado, maluco tá bolado, hein tá bolado, esse joão tá bolado, cara Ih, solei viu, te levei ter três Não tinha o arco da chacina ainda, cara, não tinha, véi Não tinha ainda, véi Vamos aí, só vai lá e dá um aí nessa, véi Eita, porra, três ADC, véi Três ADC na composição, véi Na moral, três ADC, véi Três ADC, véi, três ADC e aí e aí e aí e aí e aí Eita pegou mas não matou não alguém alguém matou E aí 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 e como perder um jogo contra MP3 e aí se tem que entrar no nome então é ruim né velho tem espada até para uma fata velho o cara que viu a taxa fina mas não deu não lembrar desse é desgraça velho coringa é com você meu filho leva essa torre leva não recua cara recua recua que vai dar ruim maluco recua que vai dar ruim deixa eu ver como é que está a build o barco da chacina e agora vai vir o que deixa eu ver vai vir o homem arma e o muramaza cara cara o muramaza não vai precisar não galera não tem tanque na equipe dele só tem papel velho eu vou fazer o seguinte galera vamos mudar de novo essa build eu quero sobreviver velho bora fazer o seguinte no lugar do homem arma eu vou colocar a foice pô já foi a edição de recarga de ataque passiva bababalha vai interferir um dano mortal bem melhor cara eu preciso sobreviver nesse jogo velho sobreviver aqui é essa questão então quando rio uma muralha é o muramaza me derrete por um ano chate banhe que o papai mas que só eu fui já era caixão eu não vou precisar de mudar mais nesse jogo só tem papel laca pegar o tempo já foi tá filho do demo e não não recorre com o recorrer com o recorrer com a recorrer com a velho e abandonar o time faz isso depois mas não vou não serei muito cruzão fazendo isso cara só na bec descer na desgraça é o que papai é GG com 3 ADC meu parceiro você só vem aqui isso aí velho ao vivo em boa comp jefe deu certo meu parceiro tudo planejado velho deu certo tudo planejado e GG meu Deus do céu cara não tem medo de fazer um omni arma cara e a sua build de claves tem claves cara tem claves eu não acredito que essa porra deu bom deu bom cara é que tem um velho o meu melhor não fez dar o espirito é poste ali velho rapaz fica foi uma merda mas o time teve dedo ainda pelo menos cara trolamos e ganhamos vitória galera vitória estrelinha aqui caralho tô tentando essa vitória não viu meu amigo do céu amado velho vitória cara vitória o mvp do do van ryan foi porque eu morri mais cara eu acho foi isso parece que sim não porque assim ele conseguiu 5 kills eu consegui 4 ele conseguiu 3 assistências eu consegui 6 então conseguiu o dobro de assistência porém uma kill a menos mas eu morri então deu ruim eu morri então deu ruim cara eu participei mais de kills só que ele causou mais dano eu acho que se eu não morrer esse mvp talvez seria meu cara ou tivesse matado mais um aí daria bom hein só mais um teria dado bom essa parada viu vai ah vamos lá tirei um piquezinho aqui posta no canal vai pro canal sim amari vai pro canal sim vai e aí e aí e aí e aí e aí